Bom dia, meus amores. Eu quero que vocês me acompanham hoje, que eu estou desocupando todo esse quarto para fazer a reforma do piso do quarto, para parar de sair essas terras raiadas do chão, tá, meus amores? Aí, quando for fazer a parede, eu mesmo vou fazer artesanal, para ficar bonito, para tapar essas marcas de tijolo, vou ver se eu faço uma textura, tá? Vou fazer tudo assim para vocês verem. Nós vamos fazer junto, vai ser uma coisa assim, simples, tá? Vai ser simples. Vou sair, vou comprar o piso mais de ponta, então vai ser coisa simples. Mas nós vamos fazer com vocês tudo aqui, eu já estou tirando isso aqui, eu gosto de fazer essas coisas tudo para vocês verem o movimento, como é que nós desocupamos o quarto, então agora que já todo mundo já levantou, já tomou rumo, aí eu estou começando a fazer. Já tirei algum quadro da parede, aí vou tirar essa parte aqui, desse negocinho, que é de botar alguma coisa pendurada, já guardo para cá. Tudo eu já estou fazendo. Eu já tinha gravado o vídeo para vocês, do começo da arrumação, da tiração de coisa aqui de dentro. Mas vou falar a verdade com vocês. Na hora que eu estava gravando o vídeo, que o vídeo já estava mais ou menos com os oito minutos, me deu uma dor de barriga, eu tive que largar o vídeo para lá e correr para o banheiro, aí desliguei esse vídeo. Tive que desligar. Não sei se é porque eu peguei também um pouquinho de leite, já cedo no jejum, aquilo me deu diarreia. Aí eu tive que partir, meus alunos, para lá. Aí larguei vocês aqui, mas agora eu estou aqui. Então eu vou deixar desocupado, nós vamos ajeitar assim. Procurar ajeitar o quarto, acabou o quarto. Quando acabar, aí nós dá um tempo, nós arrumamos a sala, por causa de graça. Porque não é só material que nós temos que comprar, nós temos que comprar material, nós temos que pagar mão de obra. Então é que é assim. E que funciona, né? Bom, eu já estou desocupando tudo aqui. Já estou desocupando tudinho. Vou ajeitando. Faz um bocadinho de bagunça, mas a gente tem a satisfação depois de ver arrumadinhas tudo. Então nós vamos devagar e agir no sempre. Pronto. Vou tirar para cá, vou tirar para trás. Tiro para cá. Aí, vou enrolar o fio da televisão, porque eu tenho que arrumar um jeito de tirar esse negócio daqui, ó. Essa coisa aqui daqui, ó. Eu tenho que tirar isso daqui. Então, Eu vou ter que tirar esse negócio daqui. Agora eu não sei como, porque esse parelhinho, acho que dá sim. Acho que dá para tirar sim. Esse aqui está colado. Por causa do fio. Então, eu tenho que largar tudo no esquema. Eu não posso largar as coisas, atrapalhando quem vai trabalhar. Vamos supor, esse parelhinho... Estou pensando de botar esse parelhinho em algum lugar. Está vendo? Estou pensando em tirar ele, botar para baixo assim. Botar para baixo. Botar no lugar mais baixo. Eu não sei se ele pode ser desligado. Então, eu vou deixar. Meu marido fala que não pode desligar, mas a Paty fala que pode desligar. Então, aí eu não sei. Entendeu? Ele fala que não pode desligar não, porque se você desligar, você tem que pagar uma taxa para a pessoa vir ligar de novo com você. Então... Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou... Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar tirar, tá? Eu não ia arriscar tirar, não. Mas eu vou arriscar tirar, seja o que Deus quiser. Sabe por quê? Porque não tem como fazer assim, eu acredito. Não tem como você fazer uma obra num lugar com um monte de fio, com um monte de coisa no caminho. Entendeu? Eu vou arriscar... Para mim também não atrapalhar quem está trabalhando. Senão, eu posso atrapalhar quem está trabalhando, não é? Então... Eu vou pegar a vassoura, vou pegar a vassoura, vou colocar para cá, vou pegar a vassoura, vou fazer assim, ó. Para tirar isso aqui. Isso está pesado. Ah, é porque está colado com durex. Meu marido colou assim com durex. Meu marido colou com durex. Isso aqui para poder segurar, ó. Isso aqui na parede. Só que isso aqui vai ter que arrumar um jeito de ficar uma coisa mais arrumadinha. A tinta saiu daquele pedaço. Mas como esse quarto, na hora que eu for botar do piso, eu vou passar... Antes de montar cada roupa aqui dentro, eu vou botar as coisas. Eu vou ajeitar. Então, eu vou deixar assim, tá? Deixar assim, depois eu vejo como é que eu ajeito. Tá vendo? Tá vendo? É esse negócio aqui. Eu ganhei. Ganhei da minha irmã isso aqui. Mas isso aqui é negócio, eu acho que é de botar planta de bar... Ui! De varanda. Vou botar para cá. Que aí? Vocês depois vão ver esse quarto todo diferente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá. Tá gravando direitinho. Vocês vão ver esse quarto depois, gente. Todo diferente. Vou pegar o martelo. Vou arrancar esse espreguinho que tá na parede. Esse esprego. Tem um fio ali no canto com aquele fio ali. Ele nem funciona porque a antena parabólica... Ela já tá toda destruída porque teve a chuva de granito. De pedra. Aí caiu naquela antena parabólica que nós tínhamos há muito tempo. Ela quebrou tudo. Aí meu marido foi e comprou aquela outra pequenininha. Aquela outra... Depois da enchente. Aí comprou a nova. Mas ele... Aquela grandona, as telas dela. De tanto que aí pedra de gelo com o... Ou eu tudo. Aí eu vou começar com isso. Outra coisa que eu tô pensando. Outra coisa que eu tô pensando. Meu marido, eu acho que ele tem que tirar a televisão. Eu acho que tem que tirar. Sabe por quê? Porque eu vou reformar a parede. Eu mesmo vou comprar um negócio. Uma tinta. Não sei se vocês sabem. É uma tinta de textura. Uma tinta de... Que faz uns frisozinhos. Nisso que ele faz os frisozinhos. Ele esconde assim a imperfeição da parede. Aí não precisa você ficar com gastação. Com bateção. Que é besteira. Sai um negócio meio ramado. Vai ficar bonito. Faz uma parte meio ramada. Que vai ficar bom. Tem gente que sabe fazer jogo de cor. Assim na parede. Eu não sei. Mas aqui tem que botar uma tinta um pouco mais clara. Né? Por causa de não ficar muito escuro o quarto, né? Então eu vou ter que botar uma tinta um pouco mais clara. Então vamos lá. Vamos lá. Catar a faca pra me cortar esse fio lá no canto. Tirar o passador de cortina. Tirar a cortina da janela. Quando tiver todo desocupado esse quarto. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o chão. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá? Tirar da televisão. Aí eu tô pensando. Na hora de botar o piso. Já pegar e já botar um forrinho aqui. Um forrinho pra ficar mais bonito. Aí o teto fica mais bonito. Vai ficar lindo. Fazer assim. E como o quarto ele é muito pequenininho. O que que tem que fazer? Tem que saber ajeitar pra ele ficar bonitinho. Pra ele ficar dando a impressão que ele é grande. Não sei nem como ajeitar. Tem gente que é preparada pra essas coisas, né? Que sabe fazer de um ambiente pequeno. Um ambiente gostoso. E um ambiente que não parece que tem pouco espaço. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Aí nós vamos pegar e vamos ajeitar com... Bem bonitinho pra vocês verem. Tá? Bem bonito. Aí eu tenho que ver porque ele é menor. E a janela fica no meio lá. Praticamente. É duas paredes pequenas. Eu tenho que medir dessa tomada pra lá. Quanto que eu tenho de medida. Pra mim na hora de comprar o guarda-roupa fazer isso. Eu tô pensando de botar... De medir essa parede daqui pra lá. E o guarda-roupa ser daqui pra lá. Entendeu? O guarda-roupa ser daqui pra lá. Pra ele ficar aí. A cama ficar aqui. É tão bonito o guarda-roupa também aparecendo no quarto. Mas a cama também é bonito, né? E de preferência... É, mas se o guarda-roupa vir até aqui... Fica difícil abrir gaveta. O guarda-roupa às vezes é grande. O guarda-roupa às vezes é grandão. Tem hora que eu penso, vamos supor... A cama com o baú de baixo pra guardar as roupas de cama, que são as coisas mais brutas. Né? Guardar a roupa de cama. Botava... Botava... Um guarda-roupa menor assim. Não pode nem ser guarda-roupa alto, porque o teto não aguenta. O teto é muito baixo. Então nós vamos ver como é que vai ficar. Depois de vazio, nós arrumar, vai aparecendo ideia na cabeça da gente. E nós vamos ver. E depois vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa reforma desse quarto. Vou continuar arrumando. Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Que eu quero arrancar, gente, ó. Esse fio ali, ó. Esse fio lá. Olha lá. Esse fio lá em cima, ó. Olha aí esse fio. Esse fio grande que desce aí, ó. E desce na parede aí. E esse aí que eu quero tirar. Então eu vou meter a tesoura nele. Vou meter a tesoura nele aqui. E depois eu venho... Vou meter uma tesoura. Quer ver? Não sei se corta não, gente. Por causa que é fio. Ah, corta. Vou meter a tesoura. E depois treco num lugar mais alto. Vou ali em cima. E tiro o melhor. Entendeu? Tiro bem melhor. Ô, meus amores. Eu vou continuando. Tirar as coisas do quarto. Desocupando. Guardar essas coisas pra lá. Ver só o quarto todo desocupado. Pra arrumar. Pra vocês verem tudo aí. O piso estando direitinho. Para com essa terraria. Porque a casa, se ela não soltar terra no chão, ela para mais limpa. Né? Então, eu vou até procurar ver se o pedreiro, mesmo que ele não reforma a sala agora, nesse orçamento que ele me deu. Então, ele consegue já botar o piso no chão da sala também, porque lá solta terra também. Então, acabava com esse pedaço de terra em tudo. Né? Vou ver se faz isso já pra mim. Tá? Então, gente, ó. Até mais tarde. Até mais tarde. Eu vou fazendo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo arrumado. Porque eu vou pegar. Eu vou acabar de ajeitar isso aqui. E vou na rua ver o piso. Sendo que na hora que eu ver o piso, que eu queria que vocês me acompanhassem vendo o piso. Não vai dar pra vocês acompanhar. Porque a Patrícia tá resolvendo as coisas dela. Negócio de casa pra ela. Essas coisas assim. Pra me poder ajeitar aqui. Porque fica difícil. E eles tá demorando na obra dela um bocadinho. Aí ela tá procurando, procurou um negocinho pra ela. E pra coisa. Então, agora que ela tá apertada com esse negócio assim, não tá dando pra ela sair comigo. Ontem ela saiu comigo, mas foi coisa muito rápida. Nós saímos. Depois ela deixou as crianças aqui. Foi resolver outra parte de coisa dela. Então, não tá dando. Mas eu queria muito. Eu vou ver se a minha filha consegue fazer essa gravação pra botar pra vocês. E eu.